Meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Vamos lá para mais uma aulinha? Hoje a nossa aulinha será aulinha de música, combinado? Nós vamos cantar uma musiquinha diferente e muito legal, tá bom? Mas antes de tudo, vamos fazer nosso momento de oração? Papai do céu, muito obrigado por tudo de bom que o Senhor nos dá, obrigado por cuidar da minha família, por cuidar dos meus amigos, por cuidar das pessoas do mundo inteiro. Amém! Muito bem, crianças, olha, vocês vão precisar da ajuda do papai, da mamãe, do vovô e da vovó para fazer um cone. E a nossa musiquinha é com as variações desse cone. Vamos lá? Solta o som, DJ! Este cone vai virar Vai virar um microfone Este cone vai virar Este cone vai virar Vai virar um violão Este cone vai virar Vai virar um chapéu Vai virar um chapéu Este cone vai virar Este cone vai virar Vai virar um sorvete Vai virar um sorvete Este cone vai virar Este cone vai virar Vai virar um telefone Vai virar um telefone Este cone vai virar Este cone vai virar, vai virar uma luneta Este cone vai virar, vai virar um tambor Este cone vai virar, vai virar um travesseiro Vai virar um travesseiro E fim! Gostaram? Gostaram das variações que fizemos na musiquinha com o nosso cone? Então, façam em casa e brinquem muito com o papai, com a mamãe, com a vovó, com a vovó, com os priminhos Com quem estiver em casa E por hoje é só um grande beijo E até a nossa próxima aula Tchau, tchau meus amores!